Merece os parabéns de todos nós que compomos o Senado Federal, a OAB ter escolhido como tema principal dos 80 anos de sua existência, de sua criação, a reforma política, porque aí está a verdadeira essência do aperfeiçoamento democrático, uma reforma política que tenha representantes à altura, com dignidade, com competência e, acima de tudo, com o poder de realmente resolver alguma coisa em favor deste país. Quero, ao finalizar as minhas palavras, por intermédio do presidente da OAB, doutor Ofir, parabenizar a OAB pelos seus 80 anos e dizer que, desde a época em que fui estudante de direito até os tempos atuais, quando exerço, pela terceira vez consecutiva, o Sérgio Pano, que pela terceira vez consecutiva se elegeu pelo voto direto do povo. As minhas homenagens à OAB por este aniversário que é marcante na história das instituições do Brasil, porque tudo o que aconteceu aqui de bom neste país teve sempre a participação efetiva da OAB. E nos momentos mais decisivos da nossa história, no momento em que a ditadura desejava dominar o nosso povo, desejava se perpetuar no poder, veio a coragem cívica da OAB, dos seus representantes em defesa da liberdade e da democracia. Meus parabéns, OAB. 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 OAB.